Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer revê-los aqui nesse nosso momento de aulas gravadas da quarentena. Lá fora chove, que é a água que Deus manda, e aqui dentro o conforto, o conhecimento, dessa maravilha, dessa beleza chamada história. E no nosso último encontro, na nossa última aula, eu trabalhei com vocês a primeira parte desse módulo enorme e extremamente importante para os nossos estudos, que é o do imperialismo. E lá naquela primeira aula, por exemplo, eu dei uma ênfase com vocês na parte do imperialismo europeu em África, e mostrei pra vocês toda a situação, todo o barbarismo dos europeus dentro do continente africano, com destaque a brutalidade da colonização belga na bacia do Congo, né? Então você viu lá que realmente o continente africano foi profundamente penalizado e foi verdadeiramente fatiado pelas potências europeias, sobretudo a partir da Conferência de Berlim, que traz lá a partilha da África. Hoje, no entanto, nessa segunda parte da aula, eu trago pra vocês aqui a ação imperialista na Ásia e também nas Américas, aí com ênfase para os Estados Unidos, ok? E começa, então, o nosso passeio pela China, pelo outrora orgulhoso Império Chinês. Pessoal, o Império Chinês agora estava sob domínio da dinastia Qing, tá? Desde a dinastia Ming, o Império Chinês começava a enfrentar um declínio, ok? Então, a dinastia Ming marcou um declínio do mundo chinês. Quando os Qing assumem, por exemplo, o Império Chinês, eles tentam restaurar a glória do Império e tentam fazer reformas importantes. Só que essas reformas não demoram muito e começaram a incomodar outras potências. E assim, é bom que se diga que diferentes países vão tentar dominar o mercado chinês. Não vão transformar a China em colônia, mas vão agir de modo imperialista para com a China, então, enfraquecida. Países como Japão, sim, o Japão, a relação Japão-China nunca foi muito boa. Rússia, Alemanha, França, Itália e, o destaque, a Inglaterra. Porque essas reformas da dinastia Qing, tentando controlar o comércio, tentando controlar os mercados, consumidores chineses, vai começar a incomodar, sobretudo, a grande potência industrial do mundo naquele período, que era o Império Britânico. Não demora muito, ocorrerá choque imperialista entre o Império Chinês e o Império Britânico. Porém, o Império Chinês, lembrando, em decadência, desde a Dona Xiaming. E aí, resultado, começa o drama chinês. E esse drama chinês, pessoal, ele ocorre tanto na Guerra do Ópio, que vai ocorrer de 1839 a 1842, e também na Guerra dos Boxers, de 1900. Então, olha só, Guerra do Ópio. Pessoal, o que acontece? Os ingleses perceberam que havia um lucrativo comércio de ópio na região da China e da Ásia, de um modo geral. O ópio é uma droga extraída a partir da flor da papoula, muito comum naquela região. Uma droga, também um poderoso anestésico e alucinógeno ali. O que acontece é o seguinte. Os ingleses vão ser os perfeitos traficantes. Como assim um perfeito traficante? Traficante perfeito é aquele que vende a droga, mas não é usuário. Quer dizer, ele não passa pelos efeitos ruins daquilo que ele vende. Porque olha só que interessante. A Inglaterra, ela era, na época, a maior produtora de ópio no mundo. Mas proibia que o seu cidadão britânico consumisse essa droga. Entretanto, vendia para todo o resto do mundo. Ou seja, proibia que os seus cidadãos usassem a droga, mas vendia para os outros. E na China, pessoal, por conta de uma série de transições culturais e também pela própria miséria do povo chinês, essa droga entrou rasgando na sociedade chinesa. E não demorou muito, pessoal. Os efeitos de uma população quase que totalmente prostrada a um entorpecente, uma população totalmente drogada ali nas ruas das cidades chinesas, estavam paralisando a economia do Império Chinês. Resultado, num ato de desespero, a dinastia Qing incendiou 100 mil caixas de ópio. Tocou fogo em tudo. E, obviamente, que a Inglaterra não aceitou isso, porque era o produto da Inglaterra. Como assim? E a Inglaterra declara guerra à China. Só que na época, pessoal, tudo bem, a China tinha uma marinha de guerra, mas a marinha de guerra, navios de junco, navios de madeira, era muito, muito, muito inferior aos poderosos couraçados de uma Inglaterra vindo da Revolução Industrial. Então, não foi tão difícil. A Inglaterra destruiu completamente a armada chinesa e obrigou os chineses a assinarem um tratado que foi visto como uma vergonha para a China, que era o Tratado de Nankin. Esse Tratado de Nankin é bastante significativo, porque quando a China assina esse tratado, ela tem que pagar indenização aos ingleses, ela perde territórios, ela perde um monte de coisas, ela é humilhada nesse tratado. E, inclusive, a China perde, pelo Tratado de Nankin, o porto de Hong Kong. O importantíssimo porto na cidade de Hong Kong. Tanto que eu acho que é interessante, hoje eu e você associamos Hong Kong à China, Hong Kong pertence à China. Mas lembra, a China hoje é um país de sistema misto, né? Porque tem um país de matriz socialista, tudo bem que aquele socialismo de mercado na China, né? E uma região, que é Hong Kong, capitalista. Porque Hong Kong só voltou ao domínio chinês em 1997. Quer dizer, desde essa época, de 1842 até 1997, Hong Kong era a possessão britânica, portanto capitalista. Somente em 1997, Hong Kong é reincorporado ao território chinês e ainda hoje dá problema, né? Por quê? Porque o pessoal de Hong Kong não aceita o sistema chinês e os chineses não aceitam o sistema de Hong Kong. Resultado, Hong Kong está lá, oficialmente faz parte da República Popular da China, mas os conflitos ali são constantes entre eles, né? As tensões diplomáticas são grandes ali entre eles. Sendo que agora, há pouco tempo atrás, protestos violentos em Hong Kong contra o domínio da China continental na região. O outro processo aqui, pessoal, é a Guerra dos Boxers, a Sociedade dos Punhos Harmoniosos. Bom, essa Guerra dos Boxers leva esse nome por quê? Porque os chineses têm várias artes marciais, né? Mas os ingleses não tinham muita noção de como eram essas artes. Então, como eles viram que esses caras usavam muitos punhos e os ingleses conheciam o box, então Guerra dos Boxers. Na prática, são grupos de cidadãos chineses natos que não aceitam a presença europeia na região e começam a atacar missionários cristãos e por aí vai. E depois passam abertamente a pregar morte aos estrangeiros, ou seja, começam a ver os estrangeiros como o grande problema da China. E assim, colocando em miúdos, de fato, a China estava sofrendo muito na mão desses estrangeiros em particular. Claro que não vai justificar a violência, mas começa um confronto. O que aconteceu? Simples. A Inglaterra e todas as demais potências europeias e também asiáticas, como, por exemplo, o Império Japonês, vão formar um exército internacional, uma força expedicionária internacional, e vão esmagar, sem grandes problemas, a guerra ou a revolução dos boxers. Isso vai levar, inclusive, pessoal, a uma tragédia na China Qing, né? Quer dizer, vários oficiais chineses vão cometer suicídio, aquela coisa toda. Isso enfraquecia cada vez mais o já combalido, o já balançado Império Chinês, tá bom? Outro ponto que nós podemos citar aqui são essas charges. Olha só que interessante. Lá em cima, você tem, então, o dragão chinês abatido, né? Caído no chão, ali escrito China. E os animais que representam as potências europeias, né? Lutando pela carniça chinesa, né? Tem o lobo italiano, o leão britânico, tem o urso russo, tem a águia estadunidense, e por aí vai. Todo mundo querendo, então, um pedaço do riquíssimo, do autório riquíssimo Império Chinês. Ali embaixo, por outro lado, você tem um chinês, né? Como se fosse um imperador ali, tipo, assustado, berrando. E tal qual você viu lá, no caso africano, os europeus e também os japoneses aqui, dividindo a China como quem corta uma pizza ou como quem corta um bolo, né? Quer dizer, tá ali uma pizza, né? Uma grande pizza chamada China. Então, quer dizer, a China também estava sofrendo muito os impactos do imperialismo naquele momento. Porém, vem o ópio, né? E olha só o dano do ópio. Isso daí é uma foto, pessoal, da época, tá? Dos fumadores de ópio. Note que o carinha ali tá deitado e tá prostrado de ópio. E o ópio, além de deixar o cara completamente parado, né? Totalmente grogue, ele vai destruindo a pessoa. E muitas pessoas vão morrendo em decorrência dos efeitos do uso prolongado do ópio. Então, pessoal, quando se fala do combate às drogas, não é só uma questão à saúde. Tem uma questão também de economia. Porque, de repente, você tem uma população paralisada por um vício massivo num entorpecente. E a economia começa a andar pra trás. Por isso que o Império Chinês vai lá e entra em desespero e queima aquelas caixas de ópio, o que abre espaço pra que a Inglaterra tenha o pretexto da sua guerra, né? E aí chegamos, então, a essa ideia de imperialismo em China. Olha só quantas bandeirinhas estrangeiras e quantas flechinhas atuando sobre a China. Olha os russos. Os russos atacando pelo norte, né? Japoneses ali pelo leste. Os japoneses que já haviam dominado a Coreia, inclusive. E perceba ali que tem algumas rebeliões. Notem que bem aqui, onde eu tô apontando com o mouse, tá? Tem a rebelião Taiping. Foi uma rebelião gigantesca envolvendo um cara, um cara que se dizia irmão mais novo de Jesus Cristo, um chinês irmão de Jesus Cristo, e outro que se dizia, na realidade, a própria encarnação do Espírito Santo. Sim, cristãos na China. Esta revolta vai se somar a uma série de fatores sociais na China e vai acabar causando uma grande mortandade. Serão milhões de mortos, possivelmente, na rebelião Taiping. Porque além da rebelião Taiping estar ocorrendo, além do próprio conflito em si, você também vai ter várias doenças, né? Por conta das condições da época, se espalhando por uma população bastante densa, já naquele período. Então, os chineses vão perder muita gente aqui nessa brincadeira, pessoal. Foi uma tragédia, realmente, essa rebelião Taiping que foi esmagada pelas forças da dinastia Qing, inclusive. E aí, olha só, em 1912, então já no século XX, o último imperador da China, o chamado Pu Yi, o último imperador da China, ele vai acabar sendo deposto. Porque a China vai ter uma república proclamada em 1912. Entre 1911 e 1912, a China está em convulsão. E aí é o fim do Império Chinês, o início de uma república nacionalista na China. Lembra que depois vai vir a invasão japonesa e só depois da Segunda Guerra Mundial é que nós vamos começar a ter aquela China que nós conhecemos hoje, a China popular a partir de Mao Tse-Tung. Mas só depois, lá da Segunda Guerra Mundial, né? Mas aqui nós temos, então, uma república da China. Dica de filme. Uma obra de arte cinematográfica. Um filme espetacular. O Último Imperador, de Bernardo Bertolucci. Ele conta a história de Pu Yi, o último imperador da China. É maravilhoso, o filme é fantástico. É um filme longo, mas muito bom, tá? É um clássico. E aí, chegamos à Guerra dos Cipaios. Caso da Índia, né? Os Cipaios, pessoal, eram esses carinhas aqui, ó. Eram indianos, mas que lutavam no exército britânico. A Índia era vista, durante muito tempo, como a joia da coroa britânica. Só que, por exemplo, quando a gente pensa na Rainha Vitória, aí você vai lá e assiste aqueles filmes do tipo Vitória e Abdul, né? A jovem Vitória. Parece que a Rainha Vitória é uma queridona. Só que, pessoal, a Rainha Vitória causou uma mortandade de milhões de indivíduos aqui, tá? A Rainha Vitória causou milhões de mortes aqui por conta do imperialismo britânico na Índia. Fome extensiva e por aí vai. No auge do imperialismo britânico, como lembra Eric Hobsbawm, até o esterco das vacas da Índia era um lucro para a Rainha Vitória. Então, quer dizer, foi uma exploração brutal aqui. E dentro disso vai ocorrer a Guerra dos Cipaios. Por quê? Na época, pessoal, lembra que a Índia, ainda hoje, inclusive, ela tem setores muçulmanos, mais ao norte, e a maior parte do país é hindu. E lembra que muçulmanos não podem comer carne de porco e hindus não podem comer carne de vaca, por questões religiosas, né? Só que na época começou a circular um boato de que a bala dos fuzis era engraxada, para não travar no cano, eram engraxadas com banho animal. E aí, entre os hindus, começou a ocorrer o boato que a banho era de vaca. E entre os muçulmanos, que a banha era de porco. Só que antes de você colocar o cartucho no fuzil, você mordia o cartucho. Então, você entrava em contato com aquela banha. E isso colocava tanto hindus quanto muçulmanos, então, em pecado. Somos esse fator religioso, um outro fator que era político. Porque um belo dia, a Inglaterra baixou um decreto, discriminando, que se morresse um príncipe hindu, não assumiria o seu legítimo herdeiro varão. Então, se morresse um príncipe hindu, aliás, se morresse um príncipe hindu, e ele não deixasse um herdeiro homem, assumiria em seu lugar não um outro hindu, mas sim um governador nomeado pela Inglaterra, um britânico. Então, isso vai desagradar muito na Índia britânica. Então, eu tenho o fator descontentamento religioso, aquele negócio da banha ali que eu falei para vocês, e um descontentamento de ordem política, que é essa determinação que colocaria um britânico no comando das áreas indianas caso um príncipe indiano morresse sem deixar um herdeiro varão, sem deixar um herdeiro homem. Isso vai levar à guerra dos cipais. Obviamente, por mais bem treinados que os cipais também fossem, eles não eram páreo para o poderio militar britânico. E se você não acredita no que eu falei, no dano, na barbárie da dominação britânica sobre a Índia, olha essa foto embaixo. Essa foto, perfeitamente, poderia ser de um campo de concentração nazista, né? Olha só a situação daquelas pessoas, pele e osso, olha aquelas criancinhas, mal canela possuem. Isso aqui, pessoal, são indianos sob dominação britânica. Isso aqui é apenas o efeito do imperialismo da Inglaterra sobre a Índia. Percebe? É o lado B da coisa, né? Bem mais trágico. E aí tem o imperialismo japonês, tá? Pessoal, até o século XVII, até os anos 1600 e bolinha, o Japão estava isolado do resto do mundo. O Japão, aliás, proibia que qualquer navio estrangeiro chegasse no seu território. Chegasse ali e morria, tá? O Japão proibia, né? Aí você vai lá e assiste Ghost of Tsushima, né? Mônica, assiste, não joga, né? Mas olha só o que acontece. Nesse processo aqui, o Japão estava isolado. Porém, pessoal, no século XIX, uma esquadra de guerra americana comandada por um homem chamado Matthew Perry, Matthew Perry, eles vão acabar obrigando o Japão a assinar um tratado. O Tratado de Kanagawa. Esse tratado de Kanagawa é o primeiro tratado que tende, então, a reabrir o Japão para o resto do mundo. Então agora o Japão se abre para o mundo. É bem verdade que no passado outros europeus já tinham tentado chegar ao Japão e foram muitos massacrados, inclusive, né? Mas aqui é onde o Japão, de fato, se abre para o mundo. E nesse contato com os Estados Unidos, os japoneses começam a passar por um processo de modernização. Então, aquele mundo dos shoguns, até então o Japão, embora tivesse um imperador, era dominado por essas figuras, como você vê aqui na foto, os shoguns, que eram chefes militares, o Japão começa a desmontar a ordem do shogunato e a restituir o poder ao imperador. Existia imperador, mas era só um enfeite. Agora o imperador será de fato. Haverá uma guerra civil no Japão. Haverá uma guerra civil no Japão que vai acabar com o mundo dos samurais. É aquela coisa do último samurai. Vou acabar com os samurais japoneses e vou modernizar o país. Então eu rompi completamente com aquele mundo feudal nipônico e vou colocar o imperador à frente desse país. E aí o Japão vai iniciar uma rede de modernizações. Ou seja, os japoneses vão incorporar técnicas ocidentais, indústria, modernização das forças armadas, mas conservando suas tradições culturais mais simbólicas, né? E aí é que vem a chamada Revolução, ou também Era Meiji. Meiji quer dizer o quê? O progresso. Que vai ser o governo desse imperador japonês aí da foto, o senhor Matsuhito, né? Matsuhito vai ser esse imperador japonês. É ele quem conduz o processo de modernização do Império Japonês, transformando o Japão de uma nação bastante feudal, em termos de organização econômica e tudo mais, numa grande potência militar e econômica no Extremo Oriente, que só seria freada lá no final da Segunda Guerra Mundial, né? Com as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, até lá, aquele momento, o Japão vai comandar o Extremo Oriente. Então vai ser a grande potência dominadora do Extremo Oriente. E o Japão, inclusive, venceria disputas militares com outras potências. Por exemplo, a Rússia, né? Lembre que a Rússia será derrotada de modo humilhante na Guerra Russo-Japonesa, que depois, inclusive, será um dos elementos para a Revolução Russa, né? E temos aqui a Coreia. Os coreanos, na época era o Império de Shoseon, tá? Shoseon. Os coreanos também serão dominados pelos japoneses com mãos de ferro. Quer dizer, coreanos e chineses, pessoal, em geral, não tem uma boa visão dos japoneses, tá? Porque o Império Japonês barbarizou tanto com chineses quanto com coreanos. Sobretudo com coreanos, porque ficaram mais tempo ocupando a Península da Coreia, tá? Na época não existiam duas Coreias, era só uma Coreia ali, né? E tem o imperialismo estadunidense. No caso dos Estados Unidos, da América, pessoal, esse imperialismo será feito, sobretudo, nas áreas das Américas, né? Haverá também no Caribe, no Mão de Geral, haverá também no Pacífico, que eu digo o Havaí, né? Entre outras regiões, mas sobretudo nas Américas. E como que será feito com isso? Com ideias, doutrina moral, a América para os americanos, né? Destino manifesto, eles são o povo escolhido por Deus para levar o desenvolvimento aos povos inferiores da América, nós, os latinos, né? O corolário Roosevelt, Theodore Roosevelt, que está ligado, portanto, à política do Big Stick, falar macio, mas com um porrente na mão. Ou seja, os americanos primeiro tentam negociar com os países do Caribe, como você está vendo aqui na charge. E se esses países não aceitam negociar, o que acontece? Os americanos descem o porrete com a sua esquadra de guerra, que ali está. Ali está a imagem de Theodore Roosevelt, né? Que é o grande exemplo do Big Stick. Falar macio, mas com um porrete na mão, né? O lado mais duro do imperialismo americano. E a diplomacia do dólar, que consistia em manter, né? Esses países em constante dívida e em constante dependência da economia dos Estados Unidos. Ou seja, sem os dólares americanos, os países paralisavam, naquele caso ali. Então, todas essas ferramentas serão ferramentas utilizadas pelos Estados Unidos da América no domínio da América Latina, sobretudo. Tá bom? Tudo isso, então, acontecendo nesse processo. E aí, olha só. A doutrina moral, né? Está ali o americano, ó. Doutrina moral, a América para os americanos. E do outro lado, quem? Ingleses, alemães, que agora não podiam chegar na América. Porque os ingleses, os alemães, os europeus, no modo geral, que tentem lá a África, a Ásia e a Oceania. Porque as Américas é dos Americanos. Ou seja, dos Estados Unidos da América. Tá bom? E aí, claro, um plus que eu coloquei na aula de vocês. A Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi um outro choque imperialista entre impérios europeus. A Rússia queria dominar, pessoal, a navegação, a livre navegação entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Passando pelo Estreito de Bósforo, aqui em Constantinopla, e pelo Estreito de Dardanelos, aqui embaixo. E aí, o Império Russo invade a Moldávia e a Valáquia, aqui. Isso, obviamente, cutuca a ira dos outros impérios, inclusive do gigantesco e, na época poderoso, Império Turco Otomano, que aqui está. E aí, ocorre uma coalizão antirrussa. Essa coalizão antirrussa, que vai combater entre 1853 e 1856, vai reunir quem? Olha só. França, Inglaterra, Império Turco Otomano e o Reino da Sardênia. Ainda não existia Itália aqui, era o Reino da Sardênia, o Reino da Sardênia, o Reino da Sardênia do Pemontês. E aí, a Rússia será derrotada. A Rússia é derrotada nesse processo aqui. Porém, ela consegue, pelo menos, a navegação por esses estreitos. Ela tem que pagar indenizações e tudo mais. Mas isso já mostrava que os choques imperialistas não estavam mais só ocorrendo na África, na África e na Oceania. Os choques imperialistas já estavam ocorrendo também no continente europeu. Ou seja, olha o cheirinho. Estamos chegando na carnificina da Primeira Guerra Mundial, aos pouquinhos. Beleza? Queridos, e aí uma tabelinha, tá? Essa tabelinha, eu copiei a sua apostila, uma tabelinha que está na sua apostila que compara o colonialismo e o neocolonialismo. Então, só para você comparar ali, para você ter uma ideia de comparativo mesmo, de separação, né? Colonialismo, período século XVI a XVIII, ou já o neocolonialismo, XIX ao início do XX. Área atingida no colonialismo, América. No neocolonialismo, África e Ásia. Potências, colonialismo, Espanha e Portugal, e depois Inglaterra, França e Holanda. Neocolonialismo, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. Já aumentou, percebeu? Economia no colonialismo, mercantilismo. No neocolonialismo, liberalismo econômico, com industrialização, monopolismo, por atunar. Objetivos do colonialismo, especiarias e alimentos para o comércio, metais preciosos, matéria-prima e escravos, no caso, África. No caso do neocolonialismo, os objetivos? Exportação de excedentes, pontos estratégicos e locação de excedentes populacionais. E qual que é o agente do colonialismo? O Estado moderno. O Estado moderno promove o colonialismo. Qual que é o agente, o promotor do neocolonialismo? A burguesia europeia do século XIX. Beleza? Agora sim, você conclui as suas atividades desse gigantesco e importantíssimo módulo. Se puder, faz tudo, tá, pessoal? Porque esse módulo é importante. E, claro, a listinha que eu deixei com todo amor e carinho lá nos estudos para vocês. Tranquilo? Meus amados, um fortíssimo abraço. Que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.